e hoje vamos conhecer uma das praias mais procuradas de florianópolis um show da natureza tem praia dunas uma vista incrível do alto e muita dica para você economizar então viajante vem comigo conhecer a praia dos ingleses em florianópolis fala viajantes hoje eu vou levar vocês pra conhecer uma das praias mais procuradas aqui de florianópolis que é a praia dos ingleses mas porque que se chama praia dos ingleses segundo a história um barco naufragou aqui na praia e segundo alguns relatos o motivo foi que teria pegado fogo no barco e com isso acabou se tornando uma homenagem essas pessoas que morreram nesse naufrágio e ficou praia dos ingleses e pessoal quando você vem aqui pra praia quando você entra na areia da praia você pega a direita que aqui nesse canto aqui ó são dunas que também são muito conhecidas aqui na praia então assim que você chegar pega a direita o lado esquerdo ele é um lado mais preservado mas o lado da direita aqui tem dunas e eu vou levar lá vocês pra conhecer a praia aqui ela possui mais de oito quilômetros de extensão de areia então principalmente você que quer ir nas dunas dependendo da onde você acessar a praia pode ficar um pouquinho longe mas a vantagem também aqui da praia dos ingleses porque que ela ficou tão conhecida é porque aqui tem todo tudo ela é toda preparada para receber os turistas tem restaurante tem o pessoal que fica andando aqui na beira da praia vendendo sorvete tudo que você precisa na beira da praia então ela tem uma estrutura bem completa e sabe também que eu acabei de ver que você não se inscreveu nesse canal ai mas eu me inscrevi mas deixou o like vou lá conferir em Tchau Tchau pessoal aqui em cima venta bastante muito mesmo deve estar saindo até no microfone mas vale muito a pena vir aqui em cima olha só a vista que tem aqui de cima tanto para as dunas e aqui ó aqui no final é a praia do santinho mas a vista daqui de cima é incrível bom e quando a gente sai ali nas dunas não acabou indo vamos andar pela praia que vocês estão aqui continua andando pela praia porque lá no final da praia tem um deck muito bonito então a gente vai ficar disponível aqui no final do lado direito da praia e eu vou levar vocês lá para conhecer meu amigo já me seguiu lá no instagram arroba leonardo te convida lá você acompanha todas essas viagens em tempo real e aí quando termina o deck aqui ó que você continua vindo vem toda a vida pelo deck aqui no canto vai ter uma subida aqui atrás desse mato tem uma subida de pedra você começa a subir aqui a trilha e olha só a vista que tem aqui em cima a trilha é relativamente fácil tem umas pedras um pouco mais altas no meio do caminho mas eu tenho certeza que a vista que você vai ver aqui vale muito a pena e olha só essa vista que tem aqui na ponta da trilha vale a pena vale a pena? deixa aqui no comentário vale a pena subir essa trilha ou não vale? é curtinha coisa rápida viajantes muita gente acha que pela praia dos ingleses ser muito conhecida e realmente tem lugares por exemplo se você for comer na beira da praia o valor ele já é um pouco mais salgado mas aqui tem pra todo mundo quanto pra comer pra beber pra você ter ideia eu passei aqui agora há pouco marmita por 10 reais então assim aqui na praia dos ingleses tem do mais barato até o mais caro tem pra todo tipo de bolso é só saber procurar e olha só é aqui na geral principal tá? esses preços já são muito melhor do que na beira da praia então se você quer economizar anda aqui na geral que você vai encontrar preços muito melhores do que comer na beira da praia agora eu já estou aqui no outro ponto da praia do outro lado da praia tá? eu vim aqui mostrar pra vocês porque aqui ela é uma parte mais preservada então já é mais difícil você conseguir um restaurante tem lugares aqui que vende cerveja, água de coco, mas restaurante aqui já é mais complicado como eu falei essa é a parte mais preservada da praia e olha pessoal e aqui no final aí tem esse costão de pedra que o pessoal sobe pra bater foto e tudo mais tem que ter um pouco de cuidado pra subir aqui mas vale a pena sim também principalmente você que gosta de praia vazia aqui é o melhor lugar que tem pra você ficar ok que o pessoal i